Oi gente, boa tarde. Olha que coisa mais linda, gente, essa flor. Ela geralmente, ela sai assim, olha, toda redondinha que nem ela tá aqui. Dessa vez ela sai um pouquinho diferente. Essa camada de fora saiu maior, mas geralmente ela sai assim, ó, toda redondinha. Ela abre uma flor bem escura com essa bordinha, olha, coisa mais linda. Ela é puxada mesmo pro roxo. Essa daqui, ó, gente, ela tá mais nova, essa flor. Olha que coisa mais linda. É muito linda. Não sei se vocês conseguem, né, pegar aí a cor dela mesmo, real, né? Às vezes no vídeo a gente não consegue mostrar a cor real da flor, mas é uma flor muito linda. Essa daqui é a D226. Essa daqui é a minha matriz, ó, tá com os galhos bem compridos, né? Pra ser, pra falar a verdade pra vocês, eu tinha perdido a identificação dessa planta e eu tava achando que era uma outra flor. Aí, agora que ela floresceu, o que eu vi que é a D226, né? Então, eu vou tá podando ela agora, neste momento, tá? Vou tirar só um galho. Hoje eu vou tirar só um galho. Vou deixar esse outro galho aqui pra tirar depois. Até porque eu não vou conseguir usar todo esse material hoje, né? Eu vou tá fazendo alguns enxertos e quando terminar essas flores aqui, ó, ainda tem mais duas pra abrir, eu venho e vou podar o outro galho. Então, eu vou podar esse aqui. Sempre que vocês forem podar, gente, uma planta matriz, sempre escolham vocês estarem usando ou um estilete ou uma lâmina, tá? Algo que seja descartável. Que aí você pega um material que esteja novo e que nunca tenha sido usado. O estilete é bom que a gente compra, olha, esses pacotinhos assim, que vem 10 lâminas. É bem baratinho. Parece que foi 3 e pouco ou 4 reais. Vem 10 lâminas aqui. Então, você pega novinho pra poder você cortar a sua matriz. Nunca corte a sua matriz com algo que você já usou em outras plantas. Pra quê? Pra evitar aí de você, de repente, tá contaminando a sua planta matriz, né? Planta principal. Eu vou fazer uma poda um pouco mais alta, mas depois eu vou tirar mais um pedaço, tá, gente? Quando eu for podar esse outro galho, aí eu vou deixar na altura que eu quero. Agora eu vou tirar aqui só o que eu vou usar hoje. O ideal é que a gente faça uma poda nos dois galhos ao mesmo tempo. Sempre que você for podar uma planta, faça uma poda geral, tá? Aqui é porque eu tô trabalhando ela, mas quando eu for podar esse galho aqui, ó, que tá florido, eu vou podar o outro também pra eles crescerem ao mesmo tempo. Então eu vou podar um pouco mais em cima aqui, mas no dia que eu for podar esse outro, eu vou podar aqui embaixo, tá? Vou fazer uma poda bem baixinha mesmo. Então eu vou tirar aqui o que eu vou usar hoje, né? Tirei aqui e vamos pro nosso enxerto. Fica até o final pra você assistir todos os enxertos que eu vou fazer. Então, gente, vamos começar aí a nossa enxertia. Aqui tá o galho, tá, que eu tirei. Então, ó, dá pra vocês verem que é um galho bem grande. Então eu vou fazer aqui enxerto de pressão. Já tô aqui com umas plantas, né, que eu separei pra tá fazendo esses enxertos. E vou tá passando aqui o passo a passo pra vocês do enxerto de pressão e alguns cuidados, né? Tô aqui com a minha fita. Você pode fazer com uma fita alternativa. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse estilete aqui pra tá cortando o material genético e vou usar uma outra faca pra tá cortando ali os meus cavalos, tá? Pra que isso? Pra gente evitar ali uma contaminação, tá, gente? Nunca se sabe. De repente até um cavalo que tá aparentemente saudável, ele pode tá com algum problema, né? Então se você usa um material separado pra cortar o material genético, as chances de você tá contaminando aí é diminuir bastante. Então eu tô aqui, ó, com uma planta que eu já tirei aqui os brotinhos, né, que tinha nela e vou tá fazendo aqui o enxerto. Tirar aqui o meu material genético. Sempre você presta atenção pra... Na quantidade de gemas, né, a gente deixa no mínimo ali, gente, umas três gemas de brotação, tá? No mínimo. Não precisa também você deixar muito grande se for fazer enxerto de... Enxerto de pressão. Esse tamanho aqui, olha, suficiente. Mais ou menos um dedinho, tá? De... De material. Olha, aqui tem uma geminha, aqui tem outra. Aqui desse outro lado, ó, outra geminha. Então aqui nesse pedaço nós temos aqui quatro gemas de brotação. É o suficiente, tá? Não precisa deixar muito também, não. Quatro gemas é o suficiente pra você tá colocando na sua planta. Então eu vou tá fazendo aqui um corte pra renovar aqui, onde eu já tinha cortado antes. Sempre prestando atenção pra não deixar de cabeça pra baixo, tá? Tem a posição certinha. Ele fica como se fosse um sorrisinho pra cima, tá? Então coloquei aqui, ó. Você viu que já ficou bem quietinho aí? É porque ele tá um corte bem feito, né? Tá um corte retinho. Venho aqui, ó, pego a fita de enxertia. Tô economizando aqui, gente, essa fita de enxertia. Aí você pega, centraliza aqui, vem puxando até cobrir aqui, ó. Cobriu aqui essa parte, aí você segura aqui com o dedo e puxa, tá? Puxou aqui, dá uma volta. Aí vem, puxa aqui do outro lado e tá prontinho aqui seu enxerto. Então é um enxerto que ele é muito rápido, muito prático pra você fazer. Por isso que é o tipo de enxerto que é mais usado pra quem trabalha com produção, né? Quem trabalha com produção de enxerto é esse tipo de enxerto aqui que a gente usa. Porque ele é mais rápido, mais prático e assim ele fica mais seguro, né? Do que o enxerto de cola. Então aqui, ó, gente, prontinho aí o nosso primeiro enxerto. Vamos aqui pro segundo, tá? Fazer aqui o nosso segundo enxerto. Sempre dando uma limpadinha, tá? Entre um enxerto e outro. Dá uma limpadinha aí com álcool. E a gente passa aqui pro segundo. Vou tirar aqui, ó, gente, esses brotinhos, tá? Isso aqui a gente tem que retirar pra não estragar aí, pra não, é... Pra não estragar não, pra não prejudicar o nosso enxerto novo, tá? Que é pra toda a energia da planta, ela ir pro enxerto novo. Já fiz aqui o corte. É... Não precisa ali você tá enxugando. Só se tiver mesmo saindo muita seiva. Tem planta que quando a gente corta assim, ela fica derramando seiva. Aí você pode vir e dar uma secadinha. Mas se for assim, pouca seiva, não precisa, tá? Você enxugar. Então aqui, ó, já cortei, já coloquei aí. Você tá vendo que é muito rápido, né? E aqui, gente, eu ainda demoro mais, porque eu tô falando, né? Tô explicando, fico olhando pra câmera pra ver se... Se tá bom aí pra vocês. Mas quando a gente tá fazendo isso aqui, que a gente tá trabalhando mesmo, que a nossa concentração tá toda no enxerto, é muito rápido que a gente faz um enxerto desse. O que faz, às vezes, demorar mais, é porque a gente fica limpando o instrumento, né? De um enxerto pro outro. Mas se não fosse essa questão de ter que tá limpando, era mais rápido ainda, né? Seria muito mais rápido. Porque é muito prático. Quando você pega ali a prática de fazer o enxerto de pressão, você não quer fazer outro tipo de enxerto. Porque é muito rápido. Não dá trabalho, né? Deixa eu pegar aqui esse outro. Mesma coisa, ó, gente. A gente corta todos esses brotos aqui. Não adianta você ficar aí com peninha. Ah, vou ficar com pena. Vou deixar aqui, deixar pra ver a flor. Você pode até deixar pra ver a flor, mas depois que o seu enxerto principal já tiver... É... Já tiver bem firme, né? Quando o enxerto já tiver bem seguro, que ele já tiver bem desenvolvido. Aí você pode até deixar um galhinho aqui do cavalo pra você ver a flor. Sempre tem aquela curiosidade, né? Esses aqui, eles são todos de flor singela. Porque essas plantas aqui são plantas que já floresceram. Às vezes acontece de sair algum enxerto cor diferente. Acontece. Porque nem sempre a gente espera a planta florescer pra fazer enxerto. Às vezes a gente... A gente usa ali uma planta que ainda não... Que ainda não é... Floresceu, né? Aí pode ser que saia uma coisa diferente. Mas geralmente saia ali flores singelas. Aqui, ó, gente. Cortei aqui o material genético. Olha aí. Então você vê que é muito rápido. Depois que faz isso aqui... Aí vem aquela pergunta, né? Precisa... Precisa deixar na sombra? Deixa na meia sombra, tá, gente? Nem sombra total e nem também direto no sol. Deixa ali na meia sombra. Ou então deixa num localzinho ali... Onde pega o sol da manhã... Até umas oito e meia da manhã... Né? É... Ou até nove horas. Vai depender de como é o clima onde você mora, tá? A rega muda alguma coisa... Você vai regar quando você vê que tá seco o substrato da sua planta. Se não tá seco, não precisa regar, tá? Então rega normal. Adubação normal. Se você tiver que adubar a sua planta... Não deixa pra adubar depois que você fez o enxerto. Não. Vem aqui na sua planta 15 dias antes. Você já começa a preparar essa planta. Você já vem. Você já faz uma adubação nela uns 15 dias antes. Porque quando você for fazer... A sua planta já vai tá ali forte, né? Pra você... É... Tá fazendo... O enxerto nela. E você continua ali a adubação normal. Eu não gosto de mudar a adubação das plantas, não. Por causa de enxertia, tá? Mesmo adubo que eu uso. Uma dicasinha pra vocês. Eu tô fazendo... Olha, agora minhas plaquinhas. Enquanto eu não compro, né? Eu tô fazendo assim, ó, gente. Com EVA. Porque o EVA, ele é bem fácil de você cortar, né? Porque é mole. Ele é resistente. Pode molhar. Não tem problema. Pode pegar sol. Então você vem, ó. Coloca aqui o nomezinho, tá? Da planta pra identificar. Coloca a data que você fez o enxerto. Coloca um barbante. E você pode usar aí a sua criatividade. Você pode fazer um negócio mais bonitinho do que esse que eu fiz aqui, né? Porque aqui, como é muita planta, então eu vou fazendo assim mais simples. Mas digamos que você vai fazer aí pras suas matrizes. Você pode fazer mais bonitinho. Pode fazer com os cantinhos arredondados. Pode usar aquela tesoura de picotar. Pode fazer um pouco mais larguinha, né? E você pode estar colocando aqui todas as informações da sua planta. Pode usar os dois lados, né? Colocar quando foi que você comprou a planta. Pra um dia você saber quanto tempo, mais ou menos, que a planta tem. A idade da planta. Então é interessante esse tipo de informação. Então, gente, aqui tá feito o enxerto. Quanto tempo leva pra brotar esses enxertos? Geralmente, com uns 15 dias, já tá tudo já com aquelas geminhas inchadas, né? Já tá ali, já querendo furar o plástico com uns 15 dias. Quando que tira esse plástico? Esse plástico aqui, você vai tirar quando os brotos já estiverem saindo. Você vê que o broto já tá saindo do plástico. Mais ou menos um mês, você vem e pode fazer a retirada. Eu costumo deixar esse plástico por mais tempo. Mas se você quiser retirar, com 30 dias, já fica bom pra você tá retirando aqui o plástico. E a questão do sol. Depois que brotar, depois que você ver que já tá brotando, você vai aumentando a quantidade de sol, tá bom? Da sua planta. Já vai deixando um pouco mais de sol. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.